Olá, eu sou Tatiana Rodrigues, enfermeira da Unimed Terezinha, faço parte do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, como também da Central Jeito de Cuidar, que foi o projeto que surgiu para orientações em saúde dos nossos beneficiários no momento da pandemia, como também para os beneficiários que apresentavam alguma comorbidade crônica. Esse projeto gerou um impacto positivo dentro do nosso sistema, também reduzindo os níveis de internação, como também ao agravamento dos casos dos nossos beneficiários, visto que no momento da telefonia, a gente conseguia fazer a avaliação e orientação de saúde, como também avaliar a sua situação de saúde de forma geral. A gente também fazia uso de software, sistemas que possibilitavam essa comunicação interna de todos os profissionais da equipe que faziam esse acompanhamento dos nossos beneficiários. Olá, eu sou a Mariana Puiar, eu sou psicóloga, eu faço parte do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, participo da Central Jeito de Cuidar, participei ativamente como psicóloga clínica no combate da pandemia, atendendo os nossos beneficiários e colaboradores. Os assuntos que mais eram trazidos no atendimento psicológico eram referentes às questões de saúde mental. Foi um período bastante crítico para todos, onde a gente teve que lidar com uma pandemia que estava fazendo com que nos isolássemos em casa e muitas vezes perdemos familiares, as nossas questões de trabalho, os nossos vínculos, a nossa liberdade, as nossas questões financeiras estavam sendo muitas vezes atrapalhadas, então com isso a gente precisou paralisar a nossa vida. As minhas orientações eram muito relacionadas justamente como que as pessoas poderiam estar lidando com este período de perdas, porque um período de luto normalmente traz várias reações emocionais e umas delas as questões de depressão e ansiedade também. Consequentemente, estava fazendo as orientações frente às pessoas que pudessem estar lidando de uma forma mais tranquila e mais leve sobre tudo isso que estava acontecendo, trazendo muitas vezes umas questões de reflexões, questões de meditação, então podendo criar coisas dentro de casa, usufruir um tempo livre dentro do ambiente com uma forma que pudesse trazer mais bem-estar e mais saúde mental. Eu sou a Néa Cari Flávio, educadora física aqui do NAIS, do NIMED Terezinha, e dentro da Central Jeito de Cuidar, nós, educadores físicos, passamos a orientar a importância de manter a atividade física, do exercício físico dentro de casa, nesse momento de pandemia que veio aí. Então, é importante a questão da respiração, olhar um pouquinho para a nossa respiração por conta da ansiedade, do medo, a questão dos alongamentos, para se manter toda a musculatura, todo o corpo mais ativo e orientar, de alguma forma, alguns exercícios de acordo com a idade, com o tipo de comorbidade que algum outro teria, para estar desenvolvendo essas atividades dentro das suas casas, com maior probabilidade de manter a saúde, manter o equilíbrio emocional. Eu sou Ana Vitória Andrade, nutricionista do Núcleo de Atenção Integral à Saúde da UNED Terezinha, e tive a satisfação em participar da Central Jeito de Cuidar, fazendo acolhimento dos nossos beneficiários. Nesse acolhimento, eu realizava atendimentos nutricionais por meio de TLA atendimentos. Nessa oportunidade, eu realizava uma anamnese alimentar, uma conversa com o paciente para entender a situação do clínico e nutricional do paciente. Mediante o resultado observado, por meio da conversa com o dano judiciário, eu realizava a prescrição de orientações nutricionais adequada à necessidade do paciente. Posteriormente, eu realizava um retorno nutricional para saber como é que o paciente tinha aderido e como é que eu deveria fazer novos ajustes nutricionais.